Olá, eu sou João Lucas e essa é a TV Beija-Flor, a revista eletrônica do Festival Nordestino de Teatro de Guaramiranga. Este ano, com os obstáculos que a humanidade enfrenta pela pandemia Covid-19, que nos coloca em condição de isolamento social e distanciamento físico, o FNT está diante de um novo ato de invenção e desafia sua criatividade para conectar suas formas de ser a esses tempos. Nessa edição especial, as cortinas vão se abrir com nossa Mostra Nordeste em formato digital. Nossa sala de debates será a sala da sua casa, a música no FNT entra no universo das lives e os desafios contemporâneos para a sustentabilidade serão discutidos em um webinário, conectando mostras e festivais do país inteiro. Agora em 2020, nossos programas da TV Beija-Flor deixam um telão na praça e passam a ocupar as telas do computador, do seu telefone e, quem sabe, até da sua TV. É que o teatro ganhou um novo palco, um palco virtual, que exigiu dos artistas vencer os desafios reais de sempre e encontrar outras possibilidades de trocas e encontros. Com 27 anos de história, nossa programação recebeu tantos e tão diferentes teatros que muita gente até poderia pensar que já não fosse possível se deparar com nenhuma novidade. Felizmente, estávamos todos enganados. Quem aí imaginou que pudesse assistir a um espetáculo por um aplicativo de mensagem? Para nossa sorte, o teatro sempre surpreende. Prova disso é que recebemos 99 inscrições para a Mostra Nordeste desta edição do FNT, que começa agora. Dez espetáculos entram em cena com grupos da Bahia, do Rio Grande do Norte, de Sergipe, de Pernambuco e aqui do Ceará. Dessa vez, você confere tudo sem sair da sua casa. Não tem fila, não tem aquele friozinho de sempre, não tem o bar do Adilão para terminar as noites, mas tem muita arte para nos fazer companhia. Sejam todos muito bem-vindos, vindas e vindes à 27ª edição do Festival Nordestino de Teatro de Guaramiranga. No programa de hoje, nossas webséries apresentam os grupos Caixa Cênica de Aracaju, Sergipe, com o espetáculo Respire a Manifesto e grupo Flecha Lançada, Arte, com o espetáculo Influxo, Líquida, Carcaça, do Ceará. Guaramiranga, a cidade do FNT, em uma homenagem aos 50 anos de teatro de Ricardo Guilherme. Teatro virtual, web teatro, teatro online. Simplesmente, teatro. Em meio a séries de mudanças e limitações impostas pela pandemia da Covid-19, o teatro acabou por encontrar um novo espaço de expressão. Talvez, daqui a um tempo, essa criação que ocupou as telas seja um formato tão comum como tantos outros que a gente já conhece, experimenta e aplaude. Talvez. O fato é que o Festival de Teatro de Guaramiranga não teria como deixar essa produção de fora em sua edição de 2020, uma edição que seguirá estações para ser possível. Começamos nossa viagem com uma mostra Nordeste especial. Pela primeira vez, Guaramiranga não será nosso único palco. Estamos no mundo, como sempre, apresentando toda a diversidade e inventividade do teatro do Nordeste brasileiro. Dez produções de cinco diferentes estados entram em cena, num elogio à resistência e à criatividade. O público vai poder conferir montagens que nasceram de proposições presenciais e migraram para as plataformas digitais. Vai conferir ainda experiências que se organizaram agora, como enfrentamento a tudo isso que 2020 nos impôs. E vai também ver trabalhos que estão por acaso na internet e logo, logo, porque isso vai passar, vão se transformar para encontrar outros palcos. É, foi, será, teatro. Tendo estreado em 2018, o espetáculo Respire, a Manifesta, do grupo Caixa Cênica, de Aracaju, foi adaptado recentemente para transmissões em tempo real pela internet. Com direção de Sidney Cruz, a produção se organiza com uma instalação cênica, uma festa com uma dramaturgia expandida, a partir do livro Angu de Sangue, do pernambucano Marcelino Freire. A montagem tem trilha sonora assinada por Alex Brasil. Nosso último trabalho, nosso trabalho mais recente, é esse, né, Respire, a Manifesta, que foi um trabalho muito interessante, assim, para o grupo. Nessa formação atual, sou eu, Diane e Del, juntamente com o Ná, que está na equipe de produção. Foi uma, uma experiência que, de alguma forma, foi um encontro, um encontro entre esses corpos, né, de realidades diferentes, de práticas teatrais também diferentes, né, através dessa possibilidade de reelaboração do trabalho do Respire, que foi o primeiro espetáculo do grupo, né. Na inauguração desse espaço, em 2018, a gente propôs uma leitura dramática desse texto, que foi o texto, o primeiro texto do grupo, né, que o grupo montou. Então, a gente fez a leitura, Sidney veio para Aracaju, para essa inauguração, e ele viu a possibilidade de, da gente retornar a esse processo, tentar remontar ele nos tempos atuais, com os corpos que, é, fazem parte do grupo Caxacênica nos dias de hoje. Depois dessa apresentação da leitura dramática, Sidney foi para o Rio de Janeiro, deu essa ideia para a gente, e a gente começou a trabalhar aqui em Aracaju, com, a partir de um estudo dirigido, uma direção meio à distância, né, a gente gravava e mandava para Sidney, e Sidney retornava com alguns toques. E a gente decidiu que estrearia ainda no ano de 2018, no final do ano de dezembro, no finalzinho de dezembro, antes do Natal, a gente estreou. Ele veio, passou dez dias com a gente, e dentro desses dez dias foi que a gente realmente, é, fechou o que seria a, essa remontagem do, do Respire, que culminou nessa proposta de festa, de manifesto, é, de festa com efeitos colaterais de teatro, né, é mais ou menos isso. O grupo, ele existe há 18 anos, ele foi fundado por mim, por Fábio Rodrigues, e por Leandro Godinho, hoje a gente tem uma outra formação, sou eu, Jonathan Rodrigues, o Aldevan Caissara, a Ana Donato, e vários e várias outras parceiras e parceiros que agregam e que o grupo só existe também por conta dessas parcerias, né, e nessa, e agora em 2018, a gente, a gente abriu a nossa primeira sede, a primeira sede do grupo a gente alugou uma casa, casa 10, e foi incrível, foi um processo muito lindo, assim, esses dois anos de existência da, da casa, porque foi um, era um lugar onde a gente se acolhia e acolhia outras pessoas, e era também muito acolhido por outros artistas, outros amigos e amigas e amigues, só que aí com a pandemia, a gente teve que realmente fechar a casa, era uma casa alugada e a gente realmente não tem, a gente mantinha financeiramente o lugar através dos nossos eventos, então a gente fazia bastante evento, né, inclusive, porque é isso, trabalhos que tinham se iniciado, processos, enfim, isso tudo teve que ser pausado e buscar, e a gente continuou buscando esse entendimento do que, quais são as possibilidades que a gente teria de trabalhar. Agora sim, eu acho que começa a gente a entender um pouco como é que se dão esses encontros, essas, esses diálogos e essas reflexões através desses, né, novas tecnologias e, enfim, descobrindo cada um como é que funciona, então a gente tá meio, meio nisso, assim, cada um também tem os seus processos individuais, né, então o Respire Manifesta é esse encontro aí de, de vivências, de experiências, de experimentos, né, é uma mistura do banquete com os processos de, 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 de pesquisa do próprio Respire, do grupo, do, né, de como o grupo vinha vindo, então é isso, é esse, é uma grande festa com efeitos teatrais colaterais. O grupo passou a encontrar-se apenas, é, virtualmente, então, por aplicativos, a gente fazia reuniões por aplicativos, ou por, pelo Zoom, outros meios de se encontrar também, também tentando dar um pouco vazão a tudo isso que a gente tava vivendo, né, além dos processos, também tentar encaminhar esses processos, continuar esse processo. Eu confesso, assim, particularmente que é um processo difícil porque, imagina, é novo pra gente, é um momento histórico, ninguém contou que um momento histórico seria tão estressante, seria tão caótico, e aí a gente tá vivendo esse processo. O grupo voltou-se também pra discutir internamente a história do grupo, a linguagem do grupo, então a gente tá num processo agora interno de consumo e debate de alguns conteúdos, que a gente acha fundamental, de fundamental importância agora nesse momento, da gente se debruçar um pouco, debater e, de algum modo, também continuar esse processo, né, o processo desse novo material que a gente ainda não sabe o que é, como é, o que será, enfim. Essa bagunça caótica, criativa, que a gente gosta tanto. E é isso, o espetáculo Respire. É um espetáculo que foi criado, o espetáculo Respire, o Respire foi o primeiro espetáculo do grupo, né, há 19 anos atrás, 18 anos atrás, e agora não, agora vem o Respire, que é o nosso último espetáculo, que é uma montagem-desmontagem, porque Sidney Cruz acabou desmontando o que a gente tava fazendo, foi uma jogada fantástica, assim, pra gente, e acontece na Casa 10, então vocês vão conseguir ver no vídeo, na nossa apresentação, a Casa 10 puçando, como a Casa 10 puçava durante as temporadas do Manifesta Respire, que é esse manifesto, mas ao mesmo tempo é também esse espaço de corpos libertos, em todas as suas formas, com cheiros, com atravessamentos, com músicas, é uma festa, né, então essa festa, ela comporta várias coisas acontecendo ao mesmo tempo, e conduzidos por esses três anfitriões, eu, Diane e John, certo? Então, bom festival pra vocês, tchau, tchau! O espetáculo Influxo, Líquida, Carcaça, trilogia da atriz Bárbara Leite Matias, marca a estreia do grupo Flecha Lançada Arte, do Crato, no Festival de Guaramiranga. As performances são assentadas sobre potências discussões sobre o feminino, alinhando questões que vão desde a violência tão recorrente, quanto assustadora, ao feminino, enquanto espaço de tradição, privilegiando também um olhar sobre a atuação da mulher no campo das artes. Três manifestos urgentes e absolutamente atuais. Eu sou uma artista que crio em parceria com outros artistas e também com coletivos artísticos teatrais, em sua maioria voltado pro teatro. Nos últimos anos, principalmente de 2017 pra cá, eu começo a meditar sobre um espaço em que eu possa chamar de encontro, de escolha, de acolhimento, em que eu comece a pensar nessas produções em que eu venho desenvolvendo como ecologias, como espaço de ecologia, de retroalimentação. Muita coisa eu já trazia desde um teatro que eu fazia na comunidade, na escola. E aí fui dando continuidade a essas produções. E essas produções, em sua maioria, como por exemplo nas performances, quem faz o figurino, quem me ajuda a organizar esse figurino, que é um figurino cenário, que propõe uma dramaturgia, né? Esses figurinos, por exemplo, em sua maioria, ou são construídos ou são reorganizados a partir de mulheres da minha comunidade, que é a comunidade do Marreco, que fica em Quitaiú, Eslavas da Mangabeira. Essas mulheres, normalmente essa mulher é minha mãe e a vizinha, né? Marinês e Cis, elas que chegam juntos, juntas. E nesse Flecha Lançada também tem os artesanatos delas, por exemplo, bonecas, que elas fazem a partir de cabaças, restos de tecidos, tapetes. Não é necessariamente só com meus colegas do teatro, que fazem teatro comigo, mas que também se constrói com mulheres que são, que não têm uma prática teatral, que não estão na academia, mas que têm uma produção artística imensa, né? É perceber que eu venho desenvolvendo, construindo uma poética que carrega uma ancestralidade indorama, uma ancestralidade terra, mãe, matriarcal, e que sempre foram apontados isso nos meus trabalhos. Por isso que eu tenho chamado essas poéticas de poéticas matriarcais, né? Esse foco matriarcal, esse interesse e esse endereçamento matriarcal, né? Pensar nessas mátrias, nesses trabalhos. Nesse festival eu estou com a trilogia de performance, que é a Influxo, Líquida e Carcaça. A Líquida é um trabalho que eu penso em desenvolver desde 2017. Eu já estava interessada em fazer um espetáculo de teatro de rua. Em 2018, essa vontade continua. E aí foi a partir de algumas vivências, principalmente a Carpintaria da Sena, que é uma escola de teatro que tem aqui no Crato e esse trabalho, né? Primeiro eu fiz a dramaturgia no processo, então eu entendo a dramaturgia como uma produção, né? Uma produção que depois, se eu criar um espetáculo em cima, vai ser também uma segunda produção. Muitas pessoas, quando assistem o Líquida, ficam em dúvida o que é que é performance e o que é teatro. Mas o trabalho discute, o trabalho traz. O trabalho, eu estou com uma cabaça, que essa cabaça meu avô usou por muito tempo na roça, depois meu pai. E aí com a modernidade, meu pai agora usa uma garrafa térmica para levar água para a roça. E eu adquiri essa cabaça para usar nessa performance. Eu nasci uma cabaça imensa e eu saio entregando, dando água às pessoas. E eu falo alguns dizeres que eu escutei uma vida inteira na minha casa, na minha formação. Como, por exemplo, às vezes a gente acha que é muita coisa, mas é só alcançar-se, é só sono. Parece uma frase simples, mas essa frase cotidiana eu escutava em momentos muito certeiros da minha avó, das minhas avós. E esse trabalho tem muito disso, assim, é uma... Todas as três performances, elas são performances que passam por uma... Eu delimito um... Eu faço um desenho geográfico e aí eu faço esse percurso e eu vou embora, assim. É uma passagem, na verdade. E a Influxo foi um trabalho que é uma homenagem a Silvani, que foi a mulher que foi morta 19 horas na Praça da Seda, aqui do Crato. Morta pelo ex-companheiro. Ela estava vivendo sobre a... Ela tinha pedido a guarda policial, ela tinha pedido essa proteção, né? Mas ainda assim ela foi violentada na frente do filho, 19 horas, na principal praça do Crato, enquanto ocorria a missa. Esses pontos é necessário que a comunidade saiba e que a comunidade saiba o que isso significa, né? Se com isso tudo ainda aconteceu, ocorreu um assassinato tão brutal. Nessa performance eu estou vestida de branco e eu ralo e eu faço um percurso, eu saio de um ponto ralando beterraba. E durante o processo eu fui descobrindo várias possibilidades de como ralar essa beterraba, de como ralar essa beterraba, de como caminhar ralando a beterraba. E eu estou com um ralo que eu seguro na minha boca e eu não solto nenhum instante. Ele fica o tempo inteiro aqui e eu faço esse percurso, né? Atravesso algumas ruas ralando essas beterrabas. E aí eu paro numa praça, eu subo num banco e eu leio um manifesto que eu escrevi em nome da vida de Silvani, em nome da vida de Dandara, que é outra cearense que também foi assassinada, em nome da vida de várias mulheres, mulheres que são caladas, Dilma que foi tirada da presidência, em nome das minhas avós, em nome de mim. E a carcaça é um trabalho mais recente. Eu estreei esse ano, início desse ano. O ano é um dos trabalhos mais recente. Eu uso uma máscara que foi, na verdade, uma máscara que era uma carcaça de vaca, realmente o rosto de uma vaca que meu pai colheu pra mim. E com a ajuda de outro parceiro também do teatro, eu consegui produzir uma máscara, transformar aquela carcaça numa máscara. Então, uma máscara de vaca, em que eu coloco essa máscara, e também eu coloco uma capa de chuva e uma bota. Nesse momento, eu estive pensando em duas questões. Uma delas é que, por eu vir de uma cidade menor que a Queucrato, que é onde eu moro atualmente, eu era uma menina muito espivitada, muito cheia de energia, quando eu era mais jovem, assim. E eu escutava muito, principalmente na escola, das professoras, da direção, eu escutava muito frases do tipo essa não vai aos 15, essa não vai aos 14. Eram frases que direcionavam que eu ia ser mãe muito cedo. E, de fato, Quitaius, que é o lugar onde eu estudei, né, onde a minha comunidade faz parte, em Lavras da Mangabeira, é que Quitaius é um lugar que tem um índice de gravidez na adolescência imenso. Mas, através do teatro na escola, através da educação, através do afeto, através da escuta e da manifestação e da plantação ancestral que sempre teve na minha comunidade, numa comunidade rural, eu não fui mãe aos 13, aos 14 e aos 15. E aí, eu estava refletindo muito sobre esse lugar, assim, que a menina não pode nem sequer ser alegre. E aí, eu estava me vendo aos 26 anos, né, eu estava me vendo aos 26 anos, recebendo algumas críticas também, porque eu faço algumas produções isoladas, né, faço em coletivos, com direções específicas, mas faço também isolada. E eu estava me vendo novamente, me boicotando muitas vezes sem querer fazer, mas muitas vezes também, é, escutando, escutando algumas espécies de críticas, né, sejam críticas porque você estuda e você quer fazer um mestrado. Do mesmo jeito que existiu as críticas, é, julgando uma menina que poderia vir a ser mãe, sem entender o sistema maior, é, ainda na adolescência, mas direcionando sempre esse corpo feminino, há também uma crítica a um corpo feminino no mundo das artes, que tenta, é, se organizar e desenvolver suas produções, honestamente. Há também, é, esse tipo de, de questionamento, de, de, de colocar em questionamento a produção dela, pelo fato dela ser mulher. É, 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 e fora isso, também eu estava pensando muito sobre esse Nordeste, esse sertão, e, e nisso tudo me vem muito forte o símbolo da vaca, né, essa vaca, essa vaca que vai à rua sozinha, que vai por conta própria, né, sem o, sem o fazendeiro, sem o coronel, sem o boi, é, determinando, né, é, é, essas mulheres que, que carregam a bússola, né, que, que compartilham a bússola entre elas, não é que elas abandonam a figura, é, masculina, mas que elas abandonam e elas tentam constantemente romper o sistema patriarcal, é diferente, não é o corpo do homem, é o sistema masculino, que em sua maioria é, é, é gerada por um, por um corpo específico, né, então, é, pensar esses três trabalhos, são três trabalhos, essa trilogia de performance, que é o que vai ser apresentado em Guaramiranga, são três trabalhos que tem, é, que tem isso em específico, né, são três trabalhos que discutem o feminino por essas perspectivas, desde o feminicídio, a, a, a uma ancestralidade indígena, feminina, cariri, é, e também a esse, esse, esse corpo, é, dessa mulher que vai nas ruas e, 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 e que sai por si, que é artista, e que é pesquisadora, e que é professora, e que é jovem, esses festivais virtuais, e com esse não vai ser diferente, é, muitos familiares meus, muitos, é, conhecidos, é, eu tenho mandado o link das apresentações do festival e tem sido uma forma das pessoas que vivem, por exemplo, nas comunidades assistirem teatro, né, sei que não é um teatro, a necessidade que a gente tem é do suor, por exemplo, eu trabalho na rua, eu trabalho diretamente com o público, é, mas nesse momento não é possível assim, mas a gente está construindo, né, é, acionando as tecnologias, tecnologias ancestrais pra, pra compartilhar, é, nossos fazeres, a partir dessa tecnologia midiática, né, virtual, com, com a população, com a comunidade mesmo, então, é mais que, que urgente continuar fazendo, né, e entendendo, sobretudo, como nos encontramos e como estamos, né, é mais ou menos isso, é um festival com propósito, acontecer agora tem esse propósito, né, de encontro, de gerar escutas, de gerar possibilidades e alegrias, porque não, vamos falar de alegria, ainda que o mundo esteja como está. É isso, abraço. Ao longo de 26 anos de história, o Festival Nordestino de Teatro de Guaramiranga transformou uma das menores cidades do Ceará num dos palcos mais potentes e criativos do Brasil, extrapolando os limites de uma programação de caráter meramente artístico, se assumindo como um espaço para troca de saberes, uma espécie de escola a céu aberto. E para falar deste Festival Escola, conversamos com os artistas da cena teatral cearense. Vamos conferir. Olá, eu sou Juliana Veras, atriz, diretora, escritora, compositora e pesquisadora de teatro e música aqui da cidade de Fortaleza. Eu trabalho com a Companhia Crisálida de Teatro, coletivo Maná do Teatro, e sou professora do curso Princípios Básicos de Teatro no Teatro José de Alencar. E gostaria de falar da importância e do grandissíssimo valor que o Festival Nordestino de Teatro de Guaramiranga tem para nós. Falando em CPBT, o curso Princípios Básicos de Teatro, nesses últimos anos nós tivemos a oportunidade felicíssima de estar com o Festival, levando os nossos trabalhos. Lá na casa, no Teatro José de Alencar, o CPBT, ele funciona em três turmas. E cada ano, nesse ano 2020, é um pouco diferente, né? Estamos descobrindo outras formas de pensar, inclusive o Festival de Teatro de Guaramiranga está acontecendo também no virtual. Mas a cada ano nós finalizamos o curso com montagens de espetáculos. E esses trabalhos podemos compartilhar com Guaramiranga. Sempre foi uma experiência riquíssima para todos nós. Eu trago aqui, no meu coração e nessa fala, os outros professores, os nossos alunos que puderam participar desses momentos. E sempre fica em nós uma alegria muito grande de ter podido compartilhar nosso fazer teatral e também ir lá e conhecer os outros trabalhos. O Festival de Teatro de Guaramiranga, como ele tem essa característica de trazer trabalhos de outros estados, cria em nós um intercâmbio de conhecimento muito forte, muito bonito e muito engrandecedor para nós. Que bom que temos oportunidade, sim, de continuar estabelecendo troca. Mas a saudade está aqui, imensa, e uma sensação de agradecimento profunda. Muito obrigada. E, até logo, até logo, desejamos assim. Sigamos fortes. É, voe. É, foi, será, teatro. Com esse lema, o Festival Nordestino de Teatro de Guaramiranga chega a 27 anos, são 27 edições. E o Festival de Teatro de Guaramiranga, ele tem uma característica muito forte, que é o da transformação, da transfiguração, da transmutação, da transgressão. Tem a ver com a cidade de Guaramiranga, de como a cidade de Guaramiranga se transformou a partir do festival. Aliás, dos festivais, Guaramiranga é um exemplo de que o desenvolvimento local, o desenvolvimento de uma cidade, passa pela cultura e pelas artes numa centralidade. E o Festival de Teatro de Guaramiranga é um dos grandes responsáveis por essa transformação da cidade. E, nessa edição, o festival também se reinventa, se reconfigura em estações, em estações virtuais, online, mas não com distanciamento, porque é uma programação que aproxima o público, as companhias, os atores, atrizes que vão estar apresentando. E uma outra estação que traz uma reaproximação física também, com muito cuidado, com muita atenção. Então, são estações distintas do Festival de Teatro Guaramiranga, que é um festival que, para além da cidade de Guaramiranga, do Baciso Baturité, ela é um festival de Guaramiranga, do Ceará, do Nordeste e do Brasil. Então, fico muito feliz. É um festival que já está consolidado no calendário cultural do Estado, mas também do Brasil, como um dos mais importantes da cena do teatro em nosso país. E o Governo do Estado, por meio da Secretaria da Cultura, sempre esteve ali presente no apoio, porque é um lugar de acesso, de democratização às artes, mas também é um lugar de criação, de invenção, porque é, foi, será teatro. Para mim, ele sempre se configurou como um espaço formativo, desde a época do Colégio de Direção Teatral, quando a gente, que era aluno do Colégio, ia, apresentava os nossos espetáculos, participava de debates e ficava lá imerso, fazendo oficinas, vendo os debates. Isso na época em que a gente ainda estava nesse processo dos cursos livres, que a gente não tinha ainda uma graduação em teatro. E eu vejo que esse tomar o festival de teatro de Guaramiranga como espaço formativo continua sendo uma prática também dos nossos estudantes atualmente. Teve um período que houve um festival, dentro do festival houve uma mostra de cenas universitárias, organizada pelo Getsamani, o que foi uma iniciativa muito incrível. Mas, independente disso e para além disso, os estudantes, os alunos da UFC e do IFCE também, eles vão ao festival, a gente para as disciplinas, uma semana que quando o festival acontece, eles pedem, professora, não vamos dar aula, a gente quer ir para o festival. Então, sempre tem essa votação, essa convocação interna dos próprios alunos. Eles se organizam para ir para o festival, eles alugam casa, eles acampam. E eles vivem esse lugar, esse espaço que é a cidade, o festival. Tanto nos debates, nas apresentações, nos espetáculos, mas também quanto um espaço de convívio, que eu acho que também tem muito a ver com a gente, pessoa de teatro. Estar no festival, passar a semana em Guarabiranga, no festival, para mim, quando eu fui aluna, atriz do Colégio de Direção Teatral, para os meus alunos, para mim como professora e como artista também, para todos nós, pessoas de teatro, é também conviver com outros grupos, é conhecer as pessoas de perto, é saber quem é o Fernando Yamamoto, dos Cláudio Shakespeare, é conhecer o pessoal do Piolim, é estar junto com artistas que às vezes a gente vê de longe, que a gente admira, mas que a gente não tem aquela proximidade. E o festival promove esse encontro, essa troca, esse convívio, que vai para além da coisa formal, de oficinas ou dos debates, tem isso que é estar junto, que é muito rico, enquanto um processo de formativo. E ver os espetáculos, ver as produções do Nordeste, a gente sempre fala para os nossos alunos que assistir teatro faz parte da nossa formação, como ator, como atriz, como diretor, como diretora, como professor, a gente também aprende e se alimenta enquanto espectador para as nossas criações. Então, o festival, ele traz isso para a gente há muitos anos, há décadas, e ele continua trazendo. Essa edição especial do Festival Nordestino de Teatro homenageará o grande ator, dramaturgo, diretor, professor e historiador, Ricardo Guilherme. Esse múltiplo artista faz 50 anos de teatro e 65 anos de vida, um viva Ricardo Guilherme, por sua trajetória, que tanto arrebatou as plateias de espectadores, como atuou para plateias de alunos, que com seu pensamento, criou teorias técnicas, além da ética e da poética, para a formação teatral, para o experimento cênico e para o diálogo com o mundo. Para essa homenagem, convidamos atrizes e atores que darão vida a trechos de textos do autor. Confira as performances e vamos fazer juntos, através do verbo e do ato, realizar esse Viva Ricardo Guilherme. Olá, eu sou a Eugênia Siebra, sou atriz, artista visual, performer. E comecei a minha trajetória em artes cênicas nos anos 90, mas precisamente em 90 e 91 eu estava fazendo o curso de arte dramática. E lá encontrei amigos e parceiros que os têm próximos até hoje. E foi lá também que eu conheci, tive contato mais próximo com o Ricardo Guilherme, era professor do curso de arte dramática. E lá já tinha a sua potência enquanto ator, além de todo o conhecimento que ele tinha e a sua disponibilidade em estar muito próximo da gente, estar ajudando nas encenações, estar partilhando as coisas com muito entusiasmo. E a partir da teoria do teatro radical que nos deixou toda a turma muito curiosa e a mim também a respeito do teatro radical e de buscar mais, saber mais. Tanto é que, alguns anos depois, estávamos fundando, fazendo a abertura do espaço do teatro radical, na Praia de Eracema, no galpão lá do teatro radical, que foram dois anos, acho, de muito experimento, de muita troca, de muitas ideias, de muitas criações. e lá também partilhar, assim, diuturnamente com o Ricardo, com muito afinco na defesa do espaço que tinha e na criação do teatro radical, de fazer as coisas acontecerem obstinadamente nos ensaios ou burilando uma ideia. E ele nos provocava a ser intérprete criador, de ser intérprete criadora, de ir buscar o verbo radical o que detonaria, deflagraria a ação. Isso foi muito bacana. Pessoalmente, para mim, foi muito, muito inspirador, porque aquela personalidade multipacetada, multidisciplinar do Ricardo Guilherme me inspirava a ser também de procurar o meu próprio caminho autoral, de procurar as minhas linguagens, de saber o que é que eu quero, onde é que eu quero, né? De ser autoral de si mesma e fazer as coisas que eu fiz tempos depois em relação à performance, às artes visuais. Então, sou muito grata, tenho um profundo carinho e respeito por todo o aprendizado, né? Pela generosidade do Ricardo Guilherme nas partilhas. E que me inspirou, me inspirou, de fato, a procurar esse caminho autoral dessa criadora, né? E ele tem inspirado gerações, de se continuar a inspirar, né? Uma dessas provocações era um texto, olha só, Ricardo Guilherme, um texto chamado Transfigurações, um texto, eu acho que datilografado, ou não, já é computador. E Ricardo Guilherme, ele é... é a própria punho, sua assinatura. que você fez por ocasião de um quadro meu, que tinha lá no Teatro Radical, que era um quadro enorme, que era tipo um outdoor, assim, uma placa. E tinha uma imagem, né, subjetiva, uma imagem feminina, toda em vermelho, bem lângida, assim. E que você escreveu esse texto, essa prosa poética, né? Falando dessa arte de pintar, né? Desse ofício, dessa linguagem. Então, eu estou trazendo aqui o vermelho, estou trazendo a imagem lângida e feminina atualizada do que eu... das minhas linhas de agora. E aí, vai pra você, pra vocês todos, essas palavras. Transfigurações. A palavra tela contém dentro dela a palavra ela. Eu sou ela. O elo sou eu. Sou eu a persona que se redimensiona no espaço em branco, margeada de moldura. É meu o sangue que escorre na tintura. A pintura em mim independe de motivos, porque o que se desenha e o que se pinta são minhas próprias veias, onde correm os rios de tinta. A tela é o corpo em que se encorpam o traço e a cor na dinâmica do papel. O pincel, o quadro se prolonga e se completa, me faz multiforme, multicor, me colore, me multiplica, me alonga e me arquiteta. Ele se projeta de mim, mas também em mim. Ele se introjeta porque me reinventa. E o reinvento do quadro me devolve a mim. Não é apenas a figura que se enquadra. Sou eu também que me esquadrinho e que me exponho. Não, não é somente a transfiguração que ressalta os teus olhos. Sou eu, a criadora, que te olha através da criatura. Não, não interessa se a imagem é feita à nossa imagem e semelhança. Não interessa o modelo nem o molde. Interessa se há vida e movimento na linha reta ou na curva. Todo quadro fala e te escuta. Todo quadro tem acústica. Vai, admira meu corpo que se desnuda, mas pressupunha a alma. Que a nudez aconchega. Vai, decifra e devora o meu silêncio de esfinge. E com a seta do teu olho nessa tela que me aprisiona, vai, me acerta. Porque somente a legenda do teu olhar me liberta. Mas não importa se é dor ou prazer o que o quadro destila. Sim, toda pintura transpira feito pele, pelos poros das formas. Ainda que abstrata, em toda pintura, o olho do pintor espreita quem olha. Como se o pintor, ao pintar, imaginasse em cada pintura o olho do pintor, o olho mágico que visse, com o olhar de imã. O contemplador mirando a obra na tentativa de sentir ou entender. É nessa troca de olhares que a arte se configura. A arte não está na figura que o olhar observa, nem no olhar de quem contempla. a arte está no meio, no entremeio, entre. Então, olha o quadro e te enquadra. a arte está no meio, a arte está no meio, no entremeio, entre. Então, entra, 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 Ricardo Guilherme, e mais uma revolução solar e te reinventa aí pro nas locas e nas praças. Grata. Beijo. Tchau, tchau, tchau.